No Salmo 62, a alma do salmista está cansada, ele está aflito, abatido, suas forças estão se acabando e ele exorta sua alma a descansar somente em Deus. E como ele faz isso? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final porque os princípios que eles nos ensinam aqui são poderosos e quando estivermos exaustos, quando estivermos cansados, o Senhor pode ser a nossa torre segura e renovar as nossas forças. Amém? Então assiste o vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo se ainda não é inscrito. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Amém? Então vamos lá. No versículo 5, o salmista começa dizendo Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Nos momentos difíceis da nossa vida, na tribulação, na angústia, nas pressões, nós buscamos refúgio. Nós queremos nos sentir seguros. Isso é natural ao ser humano. E muitas vezes olhamos para as pessoas, olhamos para os nossos pais, para os nossos irmãos, enfim, para as pessoas que nos cercam e dizem que nos amam. E muitas vezes elas não conseguem passar essa segurança para nós. Nós não conseguimos nos sentir seguros ao lado delas. Elas não conseguem nos abraçar emocionalmente como nós gostaríamos de ser abraçados. Por isso o salmista diz, descanse somente em Deus. Não é que nós não vamos nos relacionar com as pessoas. Não é que nós não vamos confiar nas pessoas. Mas é que nós precisamos ter a consciência de que as pessoas podem falhar. Que as pessoas podem não nos entender. Perceba que Jesus, no dia de semana, pediu oração aos discípulos porque a sua alma estava mortalmente amargurada. E o que eles fizeram? Foram dormir. Não se importaram. Não conseguiram perceber a dor do Senhor Jesus. Mas Deus enviou um anjo para consolar o Senhor. Então, o que isso me ensina? Que nós precisamos primeiro recorrer a Deus. Primeiro descansar em Deus. Primeiro colocar a nossa confiança e a nossa segurança dEle. Porque como diz o salmista, dEle vem a nossa esperança. Ele continua dizendo, não sei, somente Ele é a rocha que me salva. Deus precisa ser suficiente para mim e para você. Eu vejo muitas pessoas cristãos se relacionando com Deus, com a igreja, com os irmãos. Mas Deus nunca parece ser o suficiente para eles. Eles sempre precisam de alguma coisa. Sempre precisam de uma conversa exclusiva. Sempre precisam de uma oração exclusiva. Sempre precisam de uma atenção exclusiva. Eu não estou dizendo que todas essas coisas estão erradas. Mas há pessoas que vivem, dizem que dependem da atenção dos outros. O salmista não. Somente Ele é a rocha que me salva. Quando ele se sentia inseguro, ele olhava somente para Deus e esperava do Senhor esse socorro. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Ou seja, o salmista fugia para Deus. Se refugiava em Deus. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Isso aqui é forte. Muito forte. Em dias de tanta competitividade. Em dias em que os seres humanos querem passar um por cima do outro. Em dias em que os seres humanos se veem como adversários a todo tempo. O salmista olha para Deus e diz. Dele vem a minha honra. Dele depende a minha honra. Eu só vou ser e vou chegar ao lugar que o Senhor Deus quiser que eu chegue. Ao lugar que o Senhor Deus permita que eu chegue. Mas eu não vou ser um bajulador de homens. Eu não vou ser um bajulador de pessoas. Eu não vou criar, fazer amizades por interesse. Não. Eu vou ser autêntico. Eu vou amar as pessoas sinceramente. Eu vou servir as pessoas sinceramente. E Deus, de quem a minha honra depende, decidirá qual lugar eu devo habitar. Ele é a minha rocha firme. O meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Olha isso. O salmista está dizendo a Deus que o futuro dele é de Deus. Está nas mãos de Deus. Ele vai servir. Ele vai ser íntegro. Mas toda a sua confiança está no Senhor. O que ele, o seu futuro, o que ele vier a ser, o que ele vier a ter, depende de Deus. Confie nele em todos os momentos. Essa é a exortação. Confie nele quando for fazer a prova do concurso. Confie nele quando for fazer a prova do Enem. Confie nele quando estiver passado, quando estiver aprovado, quando for exercer a função. Confie em Deus nos momentos decisivos da sua vida. E confie em Deus quando a vitória se concretizar. Ele diz, ó povo, derrame diante dele o coração. Se abra para o Senhor Deus. Abre o seu coração em oração. Derrame sua alma em oração. Passe mais que dez minutos orando. Abandone aquela oração preguiçosa de antes de dormir. Que você ora deitado, já todo coberto. Que você ora dois, três minutos e diz amém, Senhor. Até amanhã. Não, exerça um tempo de qualidade de oração com o Senhor e derrame diante dele o seu coração. Por quê? Porque ele é o nosso refúgio, diz o salmista. O Senhor é a nossa torre segura. Derrame diante dele o seu coração. Confie ao Senhor a sua alma. Confie ao Senhor os seus bens, o seu futuro, a forma como você se sente. E descanse somente nele. Não seja viciado, dependente da atenção das pessoas. Seja dependente de Deus. Descanse somente em Deus. Somente Ele é a rocha que lhe salva. Se você fizer isso, se apregar ao Senhor, tenha certeza de que você vai ter uma alma muito mais tranquila e cheia de propósitos na sua vida. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.